Morte da Rainha Elizabeth II. Esse é o tema de hoje. Morreu nessa quinta-feira, aos 96 anos, a Rainha Elizabeth II no castelo de Balmoral, na Escócia. A monarca liderou o reinado mais longo do imperialismo britânico por sete décadas. Agora, seu filho mais velho, Charles, a sucederá. Durante os próximos dias, será realizado um protocolo rigoroso que lembra a época medieval como a própria monarquia, e que custará bilhões de libras ao povo britânico. Após a morte da Rainha, um protocolo conhecido como Operação London Bridge é ativado. Seu secretário particular, Edward Young, passará imediatamente uma mensagem à Primeira Ministra, Liz Truss, dizendo que a ponte de Londres caiu. Em seguida, a Primeira Ministra vai entrar em contato com os governos fora do Reino Unido, onde a Rainha é chefe de Estado, informando a sua morte por uma linha segura. Isso vai ser seguido por informações para os 36 países da Commonwealth, e depois para o resto dos líderes mundiais. Charles se tornará a nova figura de uma monarquia parasitária resquício da Idade Média. Ele ocupará o cargo de rei de 15 de suas ex-colônias que compõem a Commonwealth. Ex-colônias das quais muitas permanecem independentes do Reino Unido, além de ter o cargo de chefe de Estado dos territórios ultramarinos. As Malvinas Argentinas, por exemplo, fazem parte daqueles territórios que a Grã-Bretanha reivindica como seus. Para financiar todos os privilégios da Coreia Britânica, ainda hoje o governo inglês destina 15% do orçamento para a Casa Real. Só entre 2018 e 2019 esse valor foi de 95 milhões de euros. Isso sem contar as propriedades imobiliárias, terras agrícolas, direitos de mineração, licenças e taxas para eventos internacionais, patrimônio estimado em cerca de 88 bilhões de dólares. Todo esse patrimônio foi adquirido através dos séculos às custas do genocídio e exploração britânicos na África, América, Ásia e Oceania e se mantém até hoje como um peso também para o povo e trabalhadores britânicos que sofrem com uma inflação recorde, redução do poder aquisitivo e uma crise energética decorrente da guerra na Ucrânia e ainda arcam com o financiamento de uma monarquia parasita. Toda essa estrutura medieval é um atraso histórico mesmo para o capitalismo e precisa ter um fim. Legenda Adriana Zanotto